Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? Dei um lance na gatinha e ela deu um grito Olhou meu negoção e falou Que que é isso? E vou cadar de um lance na gatinha e ela deu um��at Que 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 rule